Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Ronald Vico e nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de Windows 10 que vão fazer a total diferença na usabilidade desse sistema operacional. Então, eu tenho certeza que aqui nesse vídeo tem alguma coisa que você não sabia e que você vai gostar bastante. Então assista até o final, que eu garanto que vai valer a pena. A última dica é muito bacana. Claro, antes de você continuar assistindo esse conteúdo gratuito, eu só peço rapidamente, se você gostar do vídeo, considere se inscrever aqui no canal e continuar acompanhando conteúdo de qualidade gratuito aqui para você. É a única coisa que eu peço em troca dessa gratuidade, beleza? E é claro, se você já é inscrito, me ajuda a compartilhar esse vídeo, deixa o seu like, comenta, que você já sabe aí que eu sempre peço, mas é sempre bom lembrar porque isso ajuda demais. Muito obrigado, agora vamos para o nosso vídeo. Essa dica aqui é muito bacana para quando você tem muitas coisas abertas no seu computador. Vamos supor que eu queria deixar só o Excel aberto e ocultar as outras janelas, ou seja, como se eu fosse clicar em minimizar em todas as outras abertas. Então você seleciona a janela que você quer deixar a amostra e chacoalha ela. Quando você chacoalha, olha só que legal, todas as outras janelas se ocultam, ficando só aquela que você queria utilizar. Você sabia dessa? Comenta aqui embaixo. Essa dica aqui é como você liberar o modo Deus no seu Windows 10, o famoso God Mode. Se você já viu eu falar disso aqui é porque provavelmente você já me segue lá no Instagram. Se você não segue ainda, arroba Ronan Vico, segue lá que eu posto várias dicas bem bacanas, tá bom? Para você liberar o modo God Mode aqui no Windows 10 é muito fácil. Você cria uma pasta no desktop e renomeia ela para isso aqui, God Mode e todas essas letrinhas aqui. Quando você fizer isso, automaticamente ele libera aqui o God Mode, que você consegue abrir e quando você abre ele te traz várias tarefas, ó. No modo Deus que você pode utilizar aqui como God Mode, beleza? Essa dica é bem bacana, tem muita coisa legal para você dar uma olhadinha aqui e começar a brincar ou até mesmo deixar algumas coisas na sua cabeça, tipo quando eu precisar agendar uma tarefa ou qualquer coisa do tipo, você sabe que no God Mode vai ter tudo aqui. Se você tem o Windows 10 depois da versão de março de 2020, é possível você dar uma olhadinha em como está funcionando o seu hardware, olhando o seu frames por segundo da sua tela do computador. Se você não está entendendo muito bem, se liga só. Se eu apertar aqui o Windows G, olha só. Vai abrir essa tela que vocês estão vendo aqui e aqui você consegue ver como está a performance, né? Do seu CPU, da sua GPU, a porcentagem de uso, né? E tudo mais. Você consegue ver isso em tempo real, além de ver o que está rodando nos áudios e tudo mais. Além disso, também tem um botão de gravação e tirar a print screen. Isso é muito legal. Então, já aproveita, aperta o Windows G aí e veja quantas funcionalidades legais que isso vem. Isso aqui vem do Xbox, tá? É do sistema do Xbox dentro da Microsoft. Muito bacana aí para você utilizar para gravar sua tela, tirar fotos ou ver como está a performance aí do seu CPU ou GPU. Essa dica é de como você guardar o histórico de copiar que você já deu no seu computador. Então, a cada Ctrl C que você der, você vai guardando isso para não perder. Então, olha só. Vai lá no menu iniciar e digita clipboard, tá? Clica aqui no primeiro limpar dados da área de transferência e ele vai abrir esse menuzinho aqui. Aqui, salve vários itens da área de transferência para usar mais tarde. Pressione a tecla do logotipo do Windows mais V para exibir o histórico. Então, vamos ativar isso aqui e agora vamos abrir um notepad aqui para a gente brincar. Então, eu vou vir aqui e escrever A, B, C, 1, 2, 3 e começar a dar Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C. Tá vendo? Estou dando vários Ctrl Cs. Agora, quando eu der o Windows V, ele vai abrir aqui a área de transferência e olha só que legal. Todos os Ctrl C que eu dei, inclusive o print que eu tirei. Se eu tirar um print aqui, vou tirar um print aqui. Quando eu apertar o Windows V, fica tudo aqui. Tá vendo? Fica tudo no meu histórico de copiar. Então, você não perde mais nenhum dado dando Ctrl C. Porque se eu precisar dar Ctrl C aqui e depois ali, eu posso só dar o Windows V e daí, quando eu precisar usar cada dado, né? Eu venho aqui, opa, eu venho aqui e colo. Beleza? Essa dica aqui é muito legal e aumenta muito a sua produtividade. Uma coisa legal dentro do Windows 10 é que você pode instalar fontes novas, né? Você aí que cria conteúdo, quer utilizar fontes nos seus desenhos, nas suas thumbnails, você pode instalar mais facilmente no Windows 10. É simplesmente você baixa os arquivos de fonte e arrasta pra cá, tá? Pra abrir essa tela aqui, tá galera? Digita fontes e clica no primeiro link. Muito fácil. O Windows também facilita muito achar as janelas que a gente quer. Só dá iniciar, digitar o que você quer e você consegue achar facilmente. Então, se eu digitar fontes, eu venho pra cá e uma coisa legal é que agora tem baixa e mais fontes da própria Microsoft. Então, eu posso vir aqui e escolher uma nova fonte aqui ou então eu posso buscar uma fonte nova ou até mesmo baixar e arrastar pra cá. Ficou muito mais fácil encontrar fontes novas pra ir pros seus desenvolvimentos, pras suas thumbnails ou o que for onde você utiliza as fontes, apresentações e tudo mais. Beleza? E o que não podia faltar é como desenhar emojis, né? Utilizando o Windows 10. Tem gente que ainda não sabe, mas se você digitar Windows ponto... Então, se eu apertar aqui, ó. Windows ponto, ele abre essa telinha, tá? Nessa telinha eu posso, por exemplo, clicar no emoji que eu quero ou até mesmo digitar, por exemplo, Rob de robô e ele aparece um robozinho. Ou se eu quiser, por exemplo, uma carinha triste, eu escrevo triste e me aparecem as carinhas tristes aqui e eu posso selecionar o emoji que eu quero, tá? Então, se você quiser utilizar um emoji Windows ponto, só apertar essas teclas e você vai ter acesso a esse menuzinho aqui e começar a digitar emojis aí pelo seu computador. Uma outra dica não tão útil é mudar a cor aqui do prompt de comando. Tá vendo que a minha é azul, provavelmente a sua é preta. Se você quiser trocar as cores, tá? Tanto do fundo como das letras, é só clicar com o lado direito, padrões. E aqui você vai ter a opção de trocar tanto o tamanho das fontes, as cores e tudo mais. Você consegue trocar praticamente tudo aqui. Vou voltar para o preto, é só dar ok, abrir e fechar, né? Ou abrir um novo e ele vai abrir aqui, ó, esse preto e esse azul. Agora eu vou te ensinar uma dica que eu utilizo bastante, tá bom? Que é como abrir os aplicativos que estão abertos utilizando o teclado. Então, ó, eu vou até diminuir aqui um pouco a minha tela para vocês conseguirem ver que aqui embaixo eu tenho alguns aplicativos. Se eu quiser abrir esse aqui, é só apertar o Windows, né? Finge que essa tecla aqui é do Windows. Windows mais 1. Quando eu apertar o Windows 1, ele abre esse. O Windows 2, abre esse. O 3, abre esse. O 4, abre esse. Então, 1, 2, 3, 4. Vamos testar isso aqui. Vou abrir o teclado virtual para vocês verem comigo, tá? Se eu apertar o Windows 1, ele abre, ó, o que tiver no 1 aqui. Então, você consegue utilizar o Windows mais o número referente ao aplicativo para abrir ele diretamente pelo teclado sem ter que ficar clicando. Eu utilizo bastante esse, então eu resolvi compartilhar com vocês. E a última dica desse vídeo, e se, claro, você quiser mais dicas de Windows, comenta aqui embaixo que eu vou preparar outro vídeo bem bacana para vocês, tá bom? Mas a última dica desse vídeo aqui é utilizar o Windows Tab. Se você aperta o Windows Tab, a gente consegue ver não somente todos os aplicativos que estão abertos agora, mas também conseguimos ver o que foi aberto hoje cedo, ontem. Então, a gente consegue ver documentos que foram abertos nos dias passados, qual foi o dia que foi aberto, e a gente consegue abrir mais facilmente aqui, beleza? Isso aqui ajuda muito. Além disso, tá? Eu consigo ver aqui na timeline, que vocês estão vendo aqui do lado direito, qual dia eu quero ver. Então, o que eu abri na sexta-feira? Posso ir na sexta-feira e abrir aqueles arquivos que eu estava trabalhando, tá? Porque às vezes está em um lugar que você não lembra onde salvou, então assim facilita bastante. Outra coisa aqui no Windows Tab é que você pode abrir uma nova área de trabalho, né? E aqui nessa área de trabalho você pode dar um nome, como por exemplo, é Games. Então, você deixa uma área de trabalho em Meus Trabalhos. E daí, então você vai estar aqui, seu chefe saiu fora. Você vai para Games, abre seus joguinhos, começa a brincar, quando seu chefe chegar, você dá o Windows Tab, vai para Meus Trabalhos e consegue mexer aqui direto na área de trabalho referente aos seus trabalhos, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, é muito útil aí para quem faz muita coisa no computador, que é separar em áreas de trabalhos diferentes, tá? Isso é bem bacana, você pode deixar, por exemplo, sei lá, você deixa sua área de trabalho para aberto WhatsApp, Facebook, suas redes sociais. E na outra área de trabalho você fica focado naquilo que você está fazendo e não mistura as duas coisas. E aí, gostou dessa dica? Também comenta aqui embaixo. O vídeo vai acabar por aqui, espero que vocês tenham gostado. E novamente, se você assistiu até o final, comenta a palavra Paralelepípedo, aí eu vou saber que você assistiu até o final desse vídeo aqui. Então, comenta o que você achou do vídeo, se você quer mais dicas de Windows, quais dicas você sabia, né? Deixa aí um feedback bacana e deixa a palavra também Paralelepípedo no seu comentário, eu vou saber que você assistiu até o final. Muito obrigado e a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!